Mas um... Vamos para fazer uma viatura... Na gasolina caralho... Ouvir... Não... Para é caralho... Mais um... Não... Ninguém vai ajudar mais! Pô... Vapá, ninguém vai ajudar mais! Pô... Estava a ver que não caralho! Como é que eu virou um bom? Tenho hoje muito duro para a pesquisar... Vai cair aí em cima daquela perna! Pronto! Foda-se! Olha que não está o carro! Olha o cigarro aí! Caralho que se deu para cortar com a gelina, meu Deus! E aí agora tu vai ficar aí para o sol! Quem é que vai ao lado dele? Aide! 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 Vem, vem aqui! Vem aqui!